Música O segundo dia do Cebesp, o Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular contou com a presença de representantes do INEP e da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC para tratarem do tema, políticas públicas, sem diversidade não há inovação. Na ocasião, a educação à distância no país foi citada como uma forma de inclusão e promoção da diversidade. Nós temos mais de 5 mil municípios e as cidades que têm faculdades hoje é uma minoria desses municípios. Como é que nós vamos alcançar todos eles se não for através da Educação Superior, através da EAD? Nós estamos num país de dimensões continentais. O Brasil é um continente, o Brasil é uma Europa. Eu não vejo outro instrumento, outra maneira de conseguir uma ampliação do acesso na educação superior que não seja a EAD. O primeiro painel do dia mostrou exemplos concretos de como a universidade é um importante ambiente para se desenvolver a empatia e promover a diversidade. Aqui no Brasil, por conta do seu histórico de junção de povos, a diversidade está estruturada também em grupos sociais, principalmente de negros e de brancos. E para essa perspectiva da diversidade, que é o insumo principal da diversidade geral, a gente além de ter dado pouca atenção, além de tratar isso com indiferença, a gente ainda tem uma postura reativa extraordinária. Que se dá o nome de intolerância, desse o nome de xenofobia, desse o nome de viés inconsciente, desse o nome de racismo. Na parte da tarde, o destaque foi para a urgência de as instituições de ensino estabelecerem modelos inovadores de gestão, pautados na diversidade, na inclusão e na sustentabilidade, como forma de reter estudantes em um contexto disruptivo. A instituição de ensino tem o maior ativo que uma startup, por exemplo, não tem, que são os clientes, que são os alunos. Ela é referência. Então ela tem que usar esse ativo que ela tem para aprender com essas pessoas, para entender o que é importante para elas, para aí sim aplicar tecnologia para resolver o problema delas, para fazer algo que faça sentido para elas. E repetindo o sucesso do ano passado, as atividades do dia foram encerradas com três workshops sobre metodologias ativas, marketing digital e referenciais de qualidade na EAD. Legenda Adriana Zanotto